Aqui, tá? O treino vai ser puxado pra perna, tá? Posterior exatamente, bumbum. A gente aproveita uma ponte, trabalha abdômen e vamos fazer um HIIT pra queima aqui, tá bom? Vamos começar? O que que vai ser? O treino de ontem de HIIT, eu vou dar hoje de novo, que foi bem legal a sequência. Foram seis exercícios dando a opção de baixo impacto. E o de perna e bumbum vai ser ponte, alternando com ponte unilateral, alternando com estife. Daquele jeito que eu gosto de dar aqui, 50, 40, 30, 10, tá? A gente vai intercalando e alternando, certo? Pra levantar o bumbum e não descer mais. Vamos lá? Primeiro, ó, ponte. Nossa, que limpeza minha. Ó, se vocês quiserem usar a carga, eu vou usar isso aqui. Deita de lado, tá? A gente vai fazer 50 com aquela respiração que eu ensinei pra vocês, ó. Puxa o ar pelo nariz, estufa. Exala. Fechei. Ativei. E agora a gente vai pra ponte, tá? Subiu. Um, vamos lá. Cinquentinha. Três, bora. Ativei esse abdômen. Cinco, bora. Seis, sete. Aperta o bumbum quando sobe. Oito, aperta. Nove, dez. Mais quarentinha, vai lá. Nove, oito. Ó, subi e apertei o bumbum. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Já foram vinte. Falta trinta. Bora subir esse bumbum. Ó, já tá pegando. Oito, sete. Aperta o bumbum. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Falta vinte, né, gente? Já não perdi. Três, bora lá. Quatro, cinco, sobe. Seis, aperta. Sete, oito. Aperta o bumbum. Nove, só mais dez. Dez, contrai esse abdômen. Nove, oito, sete, seis, Três, cinco, quatro. Aperta. Três, dois, um. Agora é aqui, ó. Vai pegar, tá, gente? Sobe uma perna, só dez repetições. Vai lá. Um, dois, três. Sobe. Contraia aqui, ó. Cinco, seis, sete, oito. Ai, 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 ai. Nove, dez. Trocou. A outra, sobe dez. Ó, não pode pôr perto muito do bumbum que dói o joelho, tá? Vai lá. Um, dois, bora. Três, só dez. Quatro, contrai esse abdômen. Cinco, seis, sete, oito. Bora lá. Nove, dez. Ali. Levanta de lado. Levanta de lado. Agora vamos pro estipe. Mesma coisa, cinquentinha. As mamães aí que não podem descer muito, descem mais curtinho. Tá, ó. Belinha lá, uma do lado da outra. Coluna reta. Enfina o bumbum. Vamos fazer curtinho, ó. Dois, bora lá. Três. Quatro, contrai esse abdômen. Cinco, ó. Minha perna tá reta. Seis, se precisar dobrar um pouquinho o joelho, tá? Vocês têm que sentir alongando aqui, ó. Oito, nove. Coluna reta. Dez, bora. Dez, nove, oito. Vamos pra esse abdômen. Sete, seis, cinco. Desce. Quatro, três, dois. Vamos lá, mais um pouquinho. Segura firme aí. Desce, mas contrai seu abdômen. Sete, seis. Tô retinha, tô sentindo o posterior. Quatro, três. Bora? Dois, um. Olha, coluna. Falta vinte. Vamos lá. Um, dois. Quem puder, ó, desce mais. Três, ó. Quatro. Sente alongar. Cinco. Não é pra descer assim, ó. Tá? Você fica errado. Três, dois, um. Só mais vinte. Tá? Errado. Oito. Professora louca. Sete. Seis. Contrai aqui, ó. Cinco. Contrai essa barriga. Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Só mais dez. Dez. Vou descer menos curtinho. Oito. Sete. Seis. Cinco. Vai doer. Quatro. Dois. Um. Aê. Desce de novo lá na ponte. Vamos lá. Três. Desce de lado. Quarentinha aqui agora, hein? Prepara. Ó, vou colocar o pezinho aqui. Ó, a perna tá muito perto, mais longe. Ativa seu abdômen. Puxa o ar pelo nariz. Solta fechando a costela. Contra a tudo aí e vambora. Um. Bora. Dois. Três. Aperta esse bumbum. Um. Seis. Sete. Subiu e aperta. Oito. Nove. Dez. Bora lá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Foca no glúteo. Aperta. Quatro. Três. Dois. Um. Mais vinte, né? Dois. Três. Bora lá. Sobe. Quatro. Cinco. Seis. Contrai. Dez. Sete. Oito. Nove. Só mais dez. Dez. Bora lá. Oito. Sete. Ai. Seis. Aguenta. Cinco. Quatro. Contrai esse abdômen. Três. Dois. Um. Aí. Dez de cada agora. Vamos lá. Subiu. E dez. Vamos lá. Dez. Nove. Contrai aqui, ó. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ai. Um. Trocou. Sobe a outra dez. Vai lá. Dez. Nove. Sobe lá. Oito. Contrai esse abdômen. Sete. Seis. Dois. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Mira de lado. Subiu. Vamos lá. Puxi. Vamos lá, gente. Treinar de manhã também é bom. Prepara. Ó. Pés paralelos. Perna reta. Coluna reta. Bumbum empinado. Vou descer, ó. Oito. Quem quiser desce mais, só não pode perder ativação do abdômen, tá? Quatro. Cinco. Uma desce e o abdômen ativa. Seis. Sete. Já tá com calor. Oito. Bora. Nove, ó. Subiu e apertou o bumbum. Dez. Onze, ó. Aperta o bumbum. Oito. Sete. Aperta. Seis. Ó, a coluna reta. Cinco. Bora. Quatro. Três. Dois. Aê. Um. Mais vinte. Bora lá. Um. Dois. Apertando o bumbum, ó. Três. Quatro. Ativa esse abdômen. Seis. Bora. Sete. E alonga essa coluna. Oito. Nove. Bora. Dez. Só falta dez. Vai lá. Dez. Empina esse peito. Nove. Oito. Contra esse bumbum. Sete. Tá acabando. Seis. Bora. Cinco. Aperta o bumbum. Quatro. Três. Dois. Vai ficar com o bumbum doido. Um. Aí, vamos lá. Desceu na ponte. Vamos lá, meus companheiros de treino. Trinta lá, hein. Desce de lado. Prepara. Vamos lá. Se não quiser, não precisa por pesinho, tá, gente? Ativa o abdômen. Puxa o ar para o nariz. Solta. Ativa aqui. E vambora. Um. Bora. Dois. Aperta. Três. Aperta esse bumbum. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Abdomen ativado. Oito. Nove. Dez. Só mais dez. Bora lá. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Mais dez. Dez. Para terminar. Nove. Oito. Aperta esse bumbum. Sete. Seis. Até o interno de coxa trabalha, gente. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Vamos lá. Jesus. Vamos lá. Dez aqui, ó. Subiu. Um. Dois. Três. Aperta. Quatro. Cinco. Gente, estou com calor. Seis. Sete. Oito. Ai. Nove. Bora. Dez. Trocou de lado. Prepara. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Ai. Cinco. Está acabando. Quatro. Três. Ai. Dois. Um. Aê. Vamos lá. Trinta agora, né? Bora. Ativa. 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 Ativa o abdômen. Contrai. Prepara. Deixa eu ligar o ventilador. Estou morrendo aqui. Bora. Vai lá, gente. Retinho. Um. Desce lá. Dois. Ai, que delícia. Três. Empira esse bumbum. Quatro. Cinco. Bora lá. Seis. Desce aí, ó. Sete. As mães com diástase, pode fazer normal esse aqui, tá? Oito. Só não precisa descer muito. Nove. Dez. Bora lá. Vinte. Dez. Nove. Ai, ai, ai. Oito. Sete. Seis. Bora. Cinco. Quatro. Aperta esse bumbum, ó. Três. Dois. Um. A gente aperta o bumbum, ele contrai. A gente está trabalhando, tá? Dois. Para terminar. Três. Bora lá. Está acabando. Quatro. Cinco. Seis. Ai, ai, ai. Sete. Ai, ai, ai. Oito. Bora. Nove. Dez. Aí, desceu. Só vinte agora, hein? De lado. Lembra disso, hein? Prepara. Vamos lá. Subiu, aperta o bumbum. Ativa o abdômen. Fecha a costela. Já vai aproveitar, né, gente? Trabalhar a musculatura abdominal, tá? A gente ativando ele. Está trabalhando o seu abdômen. Vamos lá. Sobe. Um. Sobe vinte. Dois. Aperta. Três. Quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora lá. Nove. Dez. Aperta. Dez. Vai terminar. Nove. Oito. Sete. Vai ficar com o bumbum doendo. Cinco. Quatro. Três. Ai. Dois. Um. Aí. Só dez. Subi. Bora. Um. Dois. Três. Ai. Quatro. Cinco. Vamos lá. Seis. Sete. Oito. Ai. Nove. Vamos lá. Dez. Trocou. Só dez. Vai lá. Dez. Nove. Tá? Traga o cartão. Ó. Oito. Sete. Compressa o abdômen. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Tá terminando o treino já, gente. Rapidinho. Vamos lá. Só dez pra terminar. Vamos sempre nesse agora. Aperta o bumbum em cima. Ó. Ó. Perninha abertinha aqui. Tá? Vai lá. Prepara. Vou descer mais, ó. Um. Vou descer até o meu pé, ó. Contraio. Consenta o meu abdômen. Dois. Três. Columa reta. Perta o bumbum. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sete. Depois esse treino aí, uma proteína. Oito. E o carboidrato. Tem que pegar na massa muscular. Nove. Consigui os dois. Dez. Aí. De lado. Aliás, era vinte, gente? Não deu certo, né? Vamos lá. Dez aqui. Um. Você perdeu também, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aperta, ó. Seis. Sete. Bora. Oito. Aperta esse bumbum. Compressa o abdômen. Ativa. Nove. Dez. Vai lá. Subir. Dez aqui pra terminar. Vai lá. Dez. Nove. Contra. Oito. Ai. Sete. Pra acabar. Seis. Cinco. Quatro. Três. Bora. Dois. Um. Troca a perna. Vai lá. Do outro lado. Gente, tá doendo o pulo aqui. Dez. Nove. Já tá tremendo. Oito. Sete. Seis. Tá bem contraído, ó. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Oito. Oito.